Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área. E chegaram aqui pra mim, ó, dois itens que vieram direto da China, pai. Que será que item que é esse? Aqui é emoção forte. Qual o primeiro? Qual vai ser o primeiro que eu vou abrir? O da caixa grande ou o da caixa pequena? Então, bora lá. Vamos abrir aqui, ó. Vamos ver. Colecionador, que itens que são esses? Cara, esses aqui são dois itens que eu comprei. Na verdade, são três objetos que estão aqui. Um eu comprei a trabalho, né? E o outro, né, eu comprei a lazer. E esse eu tô abrindo, esse aqui de lazer aqui, né? Eu espero que dê certo. Inclusive, pra galera que estiver acompanhando aí o canal, peço pra se inscrever agora, deixar o seu like, dar essa força pra gente aí, né? Inclusive, dá até pra abrir aqui. Cara, de primeira instância aqui, vamos ver. Ah, ele veio bem embaladinho. Eu ia falar que ele veio mal embalado. Mas ele veio bem embaladinho, ó que legal, ó. Ele veio em duas caixinhas, da hora. Então, tá aqui, ó. Só colocar aqui no cantinho aqui. Ele veio em duas caixinhas. Legal, achei interessante, bem feitinho. Deixa eu ver como é que tá esse outro aqui, ó. Esse outro também vem aqui pequenininho. Pra galera que tá acompanhando o canal, quem quiser me presentear com alguma coisa, eu deixo aqui pra vocês a caixa postal, o colecionador, né? E também, em todos os vídeos, né? Os endereços eletrônicos da caixa postal, tanto das minhas redes sociais, tá tudo na descrição. Então, quem quiser aí, quem tiver emocionado aí, quiser me presentear com alguma coisa, né? Só mandar aí na caixa postal. Mas, geralmente, avisa a gente um pouquinho antes. Ó, colecionador, mandei aí um bicho que voa aí pra você aí, ó. Que não dá nada. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui não. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui, ó. Dá pra ver que ele é preto. É, caramba! Mas, vamos abrir esse aqui. Esse aqui é o de trabalho e esse aqui é o de lazer. Vamos ver como é que nós abrimos aqui. Vamos cortar aqui com a faca aqui. Eu acho bem legal porque os caras aqui mandaram bem embalado. Já esse aqui não mandaram tão bem embalado, né? Mas, graças a Deus, deu certo, né? Colecionador, quantos dias demorou pra você pra chegar a esse item? Vou mostrar pra vocês agora de pertinho, ó. Ó, rapaziada. Pega a visão. Vou mostrar pra vocês. Olha que negócio lindo, pai. Ai, caramba, mano. Dois controles 8-bit do de Super Nintendo. Olha que controle. Mano, nossa! Ó! Eita peste! O cheirinho de novo, pai. Você é maluco? Ó! Caramba, parece que saiu da esteira da fábrica agora, mano. Olha, vem, mano... Vem aberto, é? É isso mesmo? Ele já vem aberto, ó. Não veio lacrado. Ele vem aberto. Da hora. Vamos ver se ele tá completinho aqui. Pegou, puxou aqui. Opa, da hora. Vem aqui, ó. Controlezinha aqui, ó. Embaixo, vem aqui. Vem até um brochezinho. Um pingentinho. Legal. Eu comprei a versão colorida. Mas olha que bagulho louco, mano. Olha o negócio, mano. Caramba! Ó! Macio os controles, as orelhas. Esse aqui é o sem fio. Ó! Já abri até com bateria. Deixa eu ver a luzinha piscando aqui. Vocês conseguem ver, ó. Luzinha piscando. E ele vem com o receptor, né? Vem aqui o cabo USB dele pra carregar ele. E ele vem com o receptor dele. Na verdade, eu comprei o controle colorido. E aí não veio o controle colorido. Veio o controle normal. O original do Super Nintendo, né? Só que eu queria aquele colorido. E na hora da compra, só tinha disponível o controle preto. Falei, caralho, mano. Aí o preto eu não queria, porque era o translúcido, né? O preto. E esse aqui já fica mais próximo do Super Nintendo. E eu queria o colorido, porque eu jogo no Famicom, né? Mas tá aqui. Tudo certinho. Da hora. Vamos abrir o outro também. Ver se tem que ver completinho também. Eu falei, mano. Eu preciso, eu vendi uns cartuchinhos da coleção. Aí eu falei, mano. Eu vou comprar esse de Super Nintendo. Porque de vez em quando eu jogo com alguns amigos aqui em casa. E aí fica aquele monte de fio. Pega fio, pega fio pra lá. E aí esse aqui já é mais prático, né? Eu já deixo já na gavetinha. Na hora que eu vou jogar, eu só puxar a gaveta. Pego o controle. E fica bem mais prático. Veio completinho, tudo certinho, tá? Deixa eu ver se tá. Esse aqui também veio com bateria. Da hora. É agora. Esse aqui foi uma indicação do Madro Gamer. Alguém marca o Madro Gamer aí, ó. Que essa daqui é uma Easy Cap. Essa daqui é uma placa de captura nova pro canal. Tá? Essa daqui, ó. Lacrada. Essa aqui veio lacradíssima. Valeu, Madro Gamer. Brigadão aí. Deus abençoe. É porque eu tô gravando live no canal e às vezes a imagem não tá tão boa. Então essa placa, ela já vai direto no computador. Ela faz uma captura de 4K e os carai. E ela tem, mano, tem um milhão de função que eu não sei usar. Mas eu vou jogar mega com essa placa aqui ligada no computador. E pra mim vai ser um adianto. Porque eu já vou ligar exclusivamente atrás dele. Vai sobrar até uma porta USB pra mim no computador. E, mano, só emoção. Vamos abrir isso aqui, mano. Alguém marca o Madro Gamer. Madro Gamer, obrigado aí. Deus abençoe aí, mano. Já vou abrir aqui, mano. O negócio tá zerado. Ponto negativo, tá? Esse aqui eu comprei até com o link lá do canal do Madro Gamer lá. Pra dar uma força pra ele. Ponto negativo é que ela não veio bem embalada. Comparado aos controles que vem numa caixa de proteção, essa daqui ela já veio só na caixa dela mesmo, né? E eu falo isso por quê? Porque é ruim. Porque o negócio tá atravessando o mundo, pai. Vem de lá da China. Tá ligado? E aí vai que acontece. Sabe que os correios aqui do Brasil, né? É daquele jeito, né, mano? A caixa vem um pouquinho amassada aqui. Coisa mínima. Mas, tipo, vou colocar isso aqui pra funcionar dentro do PC. Então essa caixa aqui eu vou guardar por apego emocional. Mas a caixa não vai usar. Deixa eu ver aqui. Puxa aqui. Ah, aqui acho que sai assim, ó. Pra baixo. Ah, ó que legal, mano. Show de bola. Ó, a caixa preta aqui, da hora. Essa daqui, como é que é o nome dessa Easy Cap? É uma Easy Cap Live Game... Só que ela tinha uma numeração, né? Essa numeração não é... Ah, eu não vou levar a numeração. Só pra não explicar muito o vídeo. Vem com um papelzinho aqui. Vem com um plástico aqui, ó. Aí vem aqui com um código. Tem um link aqui. Vou até colocar a mão no meio do link aqui. Tem um link aqui nesse código aqui. É da hora. Deixar aqui. Aqui vem com o manual. Só os idiotas leem o manual, né? Como sempre. E depois eu vou dar uma lida nesse aqui. E vem o monstro aqui. Placa de captura nova aqui. Acredito que a qualidade de imagem vai melhorar na transmissão das lives. Vamos ver. Vou colocar aqui, ó. Pegar com cuidado. Deixa eu ver como é que pega ela aqui pra não dar problema. Vem com um plástico muito bem embalado. Nossa, só de você pegar nela aqui, ó. Você vê que é um material muito resistente, ó. Da hora pra aqui. Deixa eu colocar ela aqui de frente. Aqui, ó. Aqui tá de costa ela. Aí temos aqui, ó. Ela de frente. Show de bola. E aí, quem estiver acompanhando o canal, já peço mais uma vez pra se inscrever. Deixar o seu like, né? Que a gente vai testar ela. Vai fazer live. Ela tem duas entradas HDMI aqui. Tem entrada de áudio aqui. Mano, show de bola. Negócio bonita pra caramba. Gostei, né? E... Tá aí, né? Investimento do canal aí. Emoção. Estou feliz. Demorou uns 17 dias, mais ou menos, pra chegar. Depois eu confirmo certinho. E no primeiro teste que eu for fazer. Essa aqui é a Easy Cap. É... 3... É 324, versão 1.1. Esse é o modelo da placa aqui. E a gente vai destruir tudo. Vai colocar dentro do PC e vai botar pra fritar ela, né? Quero agradecer demais você que acompanhou o canal. E... Vamos que vamos. E vai acompanhando as atividades do colecionador. Porque o canal do colecionador tá em fase de crescimento. Uhul! Para mais conteúdo de origem duvidosa chinesa, Considere-se tornar um membro. Ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro. É só. Se você quiser. Mas procura querer, pai. Porque todos os dias a gente tá aqui levando alegria e entretenimento pra essa galera bonita que segue a gente aqui no canal. Veja os últimos vídeos. Os cards estão na tela. Um muito obrigado. E que Deus de saúde a todos. E...